Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela TV Sim e também pela Record News. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre o setor de hotelaria, como ele está sendo impactado com a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Vários hotéis estão fechando as portas e muitas demissões estão acontecendo no setor. A minha convidada é a gerente-geral do Hotel Ibs, da Praia do Canto e de Jardim Cambori, Fabiola Carbelo. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Hoje o assunto é o setor de hotelaria durante a pandemia da Covid-19. Eu recebo aqui a gerente-geral do Hotel Ibs, da Praia do Canto e de Jardim Cambori, aqui em Vitória, a Fabiola Carbelo. Fabiola, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Prazer te receber, viu? Obrigada. Fabiola, vamos falar sobre como está o setor. A Fabiola já me deu alguns dados aqui antes do programa começar que me deixaram até assustado, me deixou assustado. Por exemplo, o Hotel Ibs, que aqui no Espírito Santo tem 17 anos já que atua, o hotel teve uma redução de 50% no movimento, ou mais, porque ela está colocando uma estimativa em relação ao mesmo período do ano passado, mas em torno de 50%. E o dos hotéis está fechado, é isso? Isso. O Ibs Praia do Canto, a gente fechou ele no final de março, no dia 20 de março. Começou a ter uma queda brusca, né, de ocupação, com esse movimento maior do coronavírus aqui no estado. E decidimos fechar pra isolar as pessoas em casa, colocamos os colaboradores em casa. E não tinha também o porquê dele ficar aberto com uma ocupação que estava caindo. Como a gente tem um outro hotel, que é o Ibs da Praia de Cambori, a gente alocou os hóspedes lá nesse outro hotel. E fechamos o Praia do Canto pra poder fazer pequenas reformas também. O nosso restaurante já estava em processo de reforma e agora a gente vai reformar a recepção, reformas nos apartamentos. Então, por isso que a gente decidiu fechar o Ibs Praia do Canto e alocar os hóspedes no Ibs Cambori. A gente pode dizer, eu penso, que o setor hoteleiro, né, que tem tudo a ver com o setor de turismo, mas aí a gente pensa o turismo de lazer e o turismo de negócios. Eu acho que foram os dois mais prejudicados com essa pandemia da Covid-19. Lógico que a gente não está nem falando da questão da saúde, porque muitas pessoas estão morrendo, logicamente. A gente está falando da questão econômica mesmo. Sim. Sem a movimentação de turistas, porque não podem sair de suas casas, não podem viajar. E tendo eventos e acontecendo eventos de negócios mesmo, não tem movimentação. As pessoas não estão indo ao hotel. Essa é a justificativa, não é, Fabiola? Exatamente. Muitas empresas pararam, né? E a gente recebe nosso hotel mais voltado para o turismo de negócios. A gente recebe muita gente que vem fazer negócios na cidade. E com tudo parado, as pessoas não conseguem nem chegar, né? Porque não tem voo, não tem ônibus, não tem nada. Então, ficou meio estagnado essa questão do turismo de negócios aqui na cidade. Sim, e Vitória que é muito respeitada e conhecida por isso, né? Tem muito forte o turismo de negócios aqui na região, né? A gente estava vindo de um primeiro trimestre muito bom. Janeiro foi muito bom, fevereiro foi muito bom, março até... Uma boa taxa de ocupação. Uma boa taxa de ocupação. Março até o dia 10 estava muito bom, foi quando surgiu tudo e aí veio a queda da ocupação. Agora, a Fabíola estava me contando aqui também, gente, antes do programa, que ela... Eu quero que você tenha contos para os telespectadores, porque você teve uma reunião com o grupo do IBS no Rio de Janeiro e aqui ainda nem tinha... não se falava tanto dessa questão, né? Não tinha ainda esses cuidados todos, mas lá já tinha, né? No Rio. É, então, nessa reunião na mesa tinha vários frascos de álcool em gel. Isso em fevereiro, março? Em fevereiro, começo de fevereiro. Começo de fevereiro. E aí eu questionei, né? Falei, por quê? Eles falaram, não, né? O coronavírus aqui está um pouco mais avançado e tal. Eu falei, é legal, vou ler mais para a Vitória. E aí, na hora que eu voltei da reunião, a gente nos dois hotéis, no IBS Praia do Canto e o Cambori, a gente colocou e entregou para os hóspedes. Cada hóspede que chegava, a gente entregava um vidrinho de álcool em gel personalizado. E isso, as pessoas ficaram meio assim no começo, mas começaram a entender porque, né? Tudo foi avançando. Sim. E recebemos bastante elogio por causa disso. A gente, no vidrinho, tinha uma mensagem assim, aqui cuidamos de vocês. Sim. Então, os hóspedes ficaram bastante satisfeitos em receber esse mimo na hora que chegava no hotel. Muito legal. Agora, você cita a questão do álcool em gel, Fabiola. Eu penso que também a questão dessa pandemia mudou também a forma de pensar a limpeza do hotel. Até o que você tem ali, o local onde a pessoa deita, onde a pessoa usa o banheiro, por exemplo, outro espaço. Então, esse cuidado também teve que ser repensado, que já era uma coisa, né? A higienização já era uma coisa que existia, eu penso, mas, logicamente, mas teve que ser repensado, né? Teve que ser mais cuidadoso, né? Mais cuidadoso. Isso, a gente colocou mais frascos de álcool em gel disponível no salão do lobby da recepção, no restaurante, nos elevadores, a gente colocou um dispenser de álcool em gel. Nossos funcionários já usavam os EPIs, né, que já eram necessários. Isso foi, mais uma vez, tomamos mais cuidadoso com relação a isso, luva, máscara e a higienização do apartamento também começou a ser feita com mais cuidado para que a gente não deixasse a coisa desandar, né? Então, outros procedimentos a gente começou a tomar também com relação à limpeza de apartamento, deixar mais ventilado, deixar mais tempo o apartamento vazio para colocar outro hóspede, para tentar dar uma higienização melhor. Então, tudo foi caminhando e as coisas foram começando a mudar e hoje tem mais coisas surgindo, né? Cada dia surge mais coisas. No começo não era obrigado a usar máscara, a gente comprou bastante luva na época, porque falava-se muito de luva e agora é máscara, a gente comprou bastante máscara também. Todos os colaboradores ganharam um kit com as suas máscaras para usar 100% quando está dentro do hotel. E agora a gente faz uma arrumação... O álcool líquido, ele não estava presente nas nossas arrumações, porque a gente tinha outros produtos que faziam a higienização. Hoje, além desses produtos, a gente usa o álcool também, né? Porque ele é bastante recomendado, então a gente também faz isso. E a gente agora está passando a deixar o apartamento fechado por 48 horas, para dar mais uma confiança no hóspede de que ali realmente foi higienizado, ninguém usou por 48 horas. Então, isso acho que dá uma confiança melhor também. Claro, são cuidados necessários em tempo de incertezas, né? Porque o mundo todo com essa preocupação, a gente vê, por exemplo, a Alemanha, comparando com a gente, a Alemanha que tinha conseguido estabilizar bem essa questão, está vindo agora uma segunda onda e novos casos surgindo. Então, enfim, o Brasil ainda está numa curva ascendente, né? Quando você fala das taxas de contaminação, de transmissão da doença, então a gente ainda não sabe os dias que ainda virão para o Brasil, em especial aqui para o Espírito Santo. Então, com certeza, toda medida de precaução, de prevenção é muito importante, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com a Fabiola Carbelo, que é gerente do Hotel Ibis, da Praia do Canto, também de Jardim Cambori, aqui em Vitória. A gente está falando sobre como a pandemia da Covid-19 atingiu diretamente o setor hoteleiro aqui no Estado. A gente volta já já. Estamos de volta hoje recebendo em destaque a Fabiola Carbelo, gerente do Hotel Ibis, da Praia do Canto, também de Jardim Cambori, aqui em Vitória, falando com a gente sobre como o setor hoteleiro tem sido atingido, né? Tem sido impactado pela pandemia do novo coronavírus e da Covid-19. Fabiola, você estava comentando comigo como que vocês tiveram que readequar o próprio quadro mesmo de funcionários de vocês. Você me disse que o hotel, a gente até começou falando sobre isso, o hotel, por exemplo, da Praia do Canto, tinha 17 anos já que funcionava no Estado, ele foi fechado, ele está fechado por enquanto. Mas não somente isso, por exemplo, tem funcionários que tiveram também o contrato suspenso de trabalho. Isso, a gente aproveitou a medida provisória que o governo lançou dia 1º de abril e demos suspensão para alguns colaboradores, outros entraram de férias e alguns estão trabalhando com uma redução de 25%, também está na medida provisória, porque alguns serviços administrativos de manutenção, eles continuam. Então a gente precisa de algumas pessoas ainda para nos apoiar nas coisas que a gente tem para fazer ainda. E o outro hotel, o Ibscamburi, a gente também teve que fazer essa redução, suspendeu algumas pessoas, outras de férias, algumas com redução, porque a ocupação caiu, então justifica a gente deixar todos os colaboradores trabalhando. Ou seja, por ter essa redução mesmo, a redução no público, na presença do público, também não adiantaria deixar tanto profissional lá disponível. E a gente evita também as pessoas transitando. A aglomeração também. A gente pegou as pessoas que teriam alguma pessoa mais idosa ou que tem algum problema já de... Alguma comorbidade, né? Isso, e aproveitamos essas pessoas e deixamos em casa para garantir que nada aconteça com elas. Agora, aqui, outro dado que a Fabíola estava me falando, aqui no intervalo, é que a gente está falando do hotel Ibs, no qual ela gerencia, mas vários outros hotéis também estão sofrendo impactos, né, Fabíola? Você que é o de setor, você consegue acompanhar bem essa situação, né? É, infelizmente, outros hotéis também fecharam, pelo mesmo motivo, né? De... não vale a pena manter uma ocupação tão baixa e a equipe trabalhando, então, bastante hotéis fecharam. E, pelo que a gente sabe, alguns também fizeram a mesma coisa, suspensão, férias, desligamento, houveram poucos, graças a Deus, mas, infelizmente, a gente teve que fazer, e tem alguns hotéis fechados também. Por exemplo, a rede Ibs, hoje, quantas pessoas foram demitidas, em média, quantos por cento demitido? A gente demitiu uma faixa de 6%. 6% de demissões na rede, fora os que estão em contrato suspenso, né, de trabalho. Isso, porque a gente não sabe quando vai melhorar, né? É tudo muito certo, né? Então, a gente tinha uma equipe para trabalhar com até a 100%, e a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo. Sim. Então, para a gente amenizar até para o hotel, né, os custos, a gente teve que tomar essa decisão. Às vezes, até uma decisão, e o comércio, acho que a economia tem sentido muito, que é uma decisão, lógico, que é bom, não é bom para nenhum lado, né? Não é bom para o empresário, não é bom para o funcionário, não é bom para ninguém. É uma pandemia que causa, de fato, impactos para todos os lados, né? Agora, muitas vezes, são medidas até, e de certa forma, o governo federal, é louvável essa medida do governo federal, para tentar preservar esses empregos. Porque, talvez, se não fosse isso, as demissões seriam muito maiores, né? Com certeza. Essas empresas estão sendo muito impactadas. Essa medida provisória, ela veio em boa hora, para a gente poder assegurar mesmo o emprego das pessoas. Sim. Então, a gente espera até que ela seja prorrogada também, né? Porque a gente não tem ainda uma visão do que vai acontecer. A gente, em abril, achava que junho estaríamos melhor, mas não é o que a gente está acompanhando, né? A gente já está quase chegando em junho, e, aparentemente, como a gente falou no bloco anterior, né? A curva ainda continua subindo. Subindo, claro. E tudo indica que, e os especialistas falam isso, o próprio governador aqui do estado já disse isso em outro momento, que maio e junho devem ser os meses mais complicados. Essa é a estimativa, mas também que não é uma estimativa muito certa, porque é tudo incerto, tudo pode mudar, e a gente está tratando aí de algo novo para todo mundo, para o mundo inteiro, né? Sim. Que é essa pandemia. Agora, a gente citou um pouco da questão da redução de público nos hotéis, e você falou agora um pouco sobre a redução de funcionários. O Espírito Santo, a gente citou, como era conhecido por turismo de negócio. Muitos eventos acontecem aqui no Espírito Santo, né? Há poucos dias, nós recebemos aqui o superintendente da Capes, que comentou sobre o evento da Super Capes Panchou, que até o evento também está incerto, e não sabe ainda se o evento vai acontecer, que traz, inclusive, pessoas para o estado do Brasil inteiro. Quando a gente pensa nisso em uma escala maior, vamos pensar isso a nível de Brasil e de mundo, né? O setor de turismo, que muitas vezes alimenta e tem aí uma grande fonte de renda, de receita, para municípios, para estados aí do mundo inteiro. A gente observa que fica um buraco, né? A gente está vendo aí um prejuízo inestimável, né? A gente não sabe quando que vai reaquecer novamente, né? Porque os eventos precisam de pessoas, né? Precisam de movimentação. Então, isso a gente não sabe quando vai acontecer. Muitos eventos foram cancelados, outros transferidos para 2021, casamentos, né? A gente recebe bastante grupos de pessoas que vão casar, e aí a família vem de fora e hospeda nos nossos hotéis. Então, foram cancelados também. Então, é uma coisa que a gente não sabe até onde vai parar, né? Sim. É difícil prever, né? É difícil pensar uma estimativa e fazer aí uma... Aliás, fazer uma estimativa para quando isso vai voltar ao normal, né? Infelizmente. E quando voltar, Fabiano, não vai ser mais a mesma coisa, né? A gente vai ter comportamentos mudados, né? Os hóspedes vão ter uma mudança de comportamento também. Então, vão ter pessoas mais preocupadas com a limpeza, vigiando até a gente, né? Vocês estão limpando bem, está tudo certinho e tal. E vão ter pessoas que vão querer viajar. Nossa, né? Aquele alívio. Vou ver minha mãe que mora em outro estado. Vou ver minha família que mora em outro estado. Então, isso vai também nos ajudar. Claro. Porque eu acho que quando isso tudo melhorar, vai dar uma reaquecida, mesmo que seja pequena. Sim. Acho que as pessoas vão querer viajar com distâncias curtas, né? Para não ter que ficar pegando muito... O negócio é você sair de dentro de casa um pouco, né? Porque ninguém está aguentando mais. Eu acho que está todo mundo sufocado dentro de casa. E falou assim, ó, agora a gente pode sair, pronto. Aí já vai todo mundo procurar um lugar para ir, um hotel, para se reestabelecer, porque a gente está passando por uma situação... E muito bem colocado por você, né? Essa volta, ela provavelmente vai vir muito diferente mesmo. Eu até acho, eu até penso assim, de forma muito leiga, né? Como comunicador, que a gente vai mudar o paradigma. Nós vamos mudar o modelo das relações, né? A gente já começa, por exemplo, as pessoas não podem se cumprimentar. Por exemplo, a Fabíola está aqui a dois metros de distância de mim, né? Conversando comigo. A gente estava de máscara antes da entrevista. Usamos álcool em gel antes. Esses cuidados todos que estão acontecendo agora, eu penso que eles ainda devem... Eles são bem mantidos. Por bastante tempo. Por bastante tempo, porque as pessoas vão continuar muito preocupadas com isso tudo, né? Então, de fato, a gente está vivendo aí talvez um momento... Mudança de comportamento. De mudança de comportamento. É, e acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa paciência também. Porque hoje a gente, qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que esperar, a gente tem que aguardar. E isso também mexe muito com a gente, né? Claro. Se você quer fazer rápido, você... Então, isso vai mudar. Vai. Vai mudar. A gente está vivendo realmente tempos de mudanças, né? E aí é difícil saber como vai ser para frente, mas a gente está estimando aí que realmente sejam tempos bem diferentes. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo, Fabíola. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Hoje o programa em destaque está falando sobre como essa pandemia do novo coronavírus está impactando o setor hoteleiro, o setor de turismo, turismo de lazer, turismo de negócio, em especial o setor de hotelaria aqui do Espírito Santo. A nossa convidada é a Fabíola Carbelo, gerente do Hotel Ibs, da Pará do Canto, também, de Jardim Cambori. O programa em destaque volta já. Estamos de volta pela TV Sim, também pela Record News, com o programa em destaque hoje falando sobre os impactos da pandemia do coronavírus, da Covid-19, para o setor de hotelaria. Nossa convidada é a Fabíola Carbelo, gerente geral do Hotel Ibs, da Pará do Canto e também de Jardim Cambori. E está comentando com a gente sobre esse assunto hoje aqui no programa, né? Fabíola, outro detalhe muito bacana é que os hotéis, por esse lado que nós comentamos nos outros blocos, perderam muitos hóspedes, perderam muito em taxa de ocupação, porque as pessoas não estão saindo. Mas, em outro lado, os hotéis têm servido também para ajudar nesse momento. Quando a gente fala, por exemplo, de profissionais da saúde, né? Vocês fizeram um plano especial para ajudar profissionais da saúde que não querem ficar em casa para preservar a família e acabam tendo que se hospedar, tem que ficar em outro lugar, não é isso? Isso, a gente fez uma tarefa especial para atender essa demanda, né? De médicos, enfermeiros, nutricionistas, que estão nos hospitais trabalhando e não querem voltar para casa para não atingir os familiares. Então, a gente está tendo uma demanda, sim, desses médicos e a gente fez uma tarefa especial para atendê-los, né? E junto disso, atender outros hóspedes também. A gente tem famílias que estão ficando lá porque tem um idoso dentro de casa e o pai, por exemplo, está saindo para trabalhar e não quer voltar porque a mãe é idosa. Então, fica, procura o hotel para ficar. A gente tem idosos que estão no hotel também porque tem familiares dentro de casa entrando e saindo e preferem ficar no hotel para ficar mais seguros. Então, isso está acontecendo bastante. E acaba sendo também uma alternativa, então, né? Para poder ajudar essas pessoas. Quando a gente pensa em profissionais da saúde, a gente tem acompanhado os dados no mundo inteiro, a taxa de transmissão para os profissionais, já que eles estão na linha de frente, né? Lidando com esses pacientes que estão contaminados, a taxa é muito alta entre os profissionais da saúde, né? Então, o risco dele levar isso para o restante da família dele, às vezes um idoso, alguém que tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença pré-existente, é muito alto. Então, de fato, os hotéis acabam sendo um suporte importante para esse momento também, né? É, e quando eles chegam, a gente passa todos os procedimentos que a gente está fazendo para deixar as pessoas mais confiantes também, né? Então, a gente está até disponibilizando máscara para os hóspedes. Quem chega sem máscara, a gente pega uma máscara, o álcool em gel a gente continua entregando, apesar de ter espalhado pelo hotel todo. O restaurante, a gente diminuiu o número de mesas, afastaram, uma afastada da outra, né? Os dois metros. O café da manhã, a gente teve que mudar o serviço do café da manhã, então a gente tem um buffet onde quem serve o hóspede é a pessoa do restaurante. Não é mais o hóspede que serve, né? Que pega no buffet, o próprio restaurante que serve, o hóspede monta a bandeja. Até que você diminuiu o contato, né? O contato nos pegadores, né? Nas mãos, nos pegadores. Nas colheres. Nas colheres, e isso passa uma segurança para o hóspede, né? Essa questão de deixar o apartamento 48 horas também vago para depois, colocar outra pessoa também é legal. A gente deixa o hóspede à vontade sobre arrumação, se ele não quer que faça, a gente não entra, ou se quer que faça todo dia, a gente faz como normalmente é feito. Mas tem gente que prefere que não entre no quarto, então a gente também não entra. Então a gente mostra para os hóspedes o quanto ele está seguro dentro do hotel, o que a gente está fazendo para que ele se sinta seguro. Sim, isso é muito importante, né? Passar a transmitir essa segurança, como a gente falou nesse momento, de tantas incertezas, de fato faz a diferença, né? Então, em especial porque quando a gente pensa também nesse aspecto, né? Ou seja, os profissionais de saúde também estão indo para lá, então os cuidados do hotel acabam tendo que ser triplicados, né? E cada vez ampliados mais, né, Fabiola? É, e a gente não pode deixar o nosso colaborador também correr o risco. Correr o risco também. Tentar em contato com alguém que ele que esteja. Que possa estar com cuidado, né? Os nossos colaboradores, todos os dias a gente mede a temperatura antes deles entrarem no hotel. Claro. Para a gente também ter essa segurança, né? Claro, claro. Que está todo mundo bem, que está todo mundo... Se a gente está em contato ou não, a gente também não sabe, né? Sim. Porque não tem como eu saber se tem algum hóspede que esteja com corona ou não. Claro. E a gente faz essas medições também com os colaboradores para a gente garantir, que todo mundo está bem e que seguir. Isso é muito importante. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Fabiola Carbelo, gerente do Hotel Ibis, da Praia do Canto, também Jardim Camburi. Como a gente falou, como o segmento hoteleiro do setor hoteleiro, aliás, está sendo impactado no Espírito Santo, no Brasil, no mundo, com essa pandemia. Eu acho que há exemplo, e a gente falou especificamente do Hotel Ibis, mas eu tenho certeza que isso é espelho de todos os outros hotéis do Estado, do Brasil, do mundo, né? Estão sentindo esse impacto, essa redução de ocupação e também tomando esses cuidados, tendo que tomar esses cuidados para esse problema mundial, que é a pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado, viu, Fabiola? Foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigada a vocês. Lembrando também que você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, sugerir a sua pauta, sugerir a sua sugestão, aliás, de entrevista, entra lá no Instagram, arroba Programa em Destaque. Tudo junto, segue a gente também lá no Instagram, arroba Fabiano Rossi e mantenha contato conosco, mande suas sugestões para nós. Para você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto